Ele é uma pessoa exigente. Ah, é, gente. E você, se quer dançar, vai ter que passar pelo crivo dele. Principalmente se for naquele programa, não vou contar o programa ainda. Se ela dança, eu danço. Mas ele não está nesse programa aqui. Ele está hoje aqui fazendo uma coisa lindíssima também. Porque tudo que ele bota a mão, ele não é minha, mas vira ouro. Vira uma leveza. Já dizia na Botafogo. Ele tem uma sensibilidade, ele tem uma postura. Ele sabe tirar o que é importante do bailarino. A gente está falando de João, mas ele é exigente. Eu estou errada nisso? Não, é, realmente eu tenho, acho que tenho uma alma muito doce. Mas para trabalho dentro da nossa área, que é a área do balé, da dança em geral, nós temos que ser muito exigentes. E é de uma disciplina férrea mesmo. Não tem como ser diferente. O nosso trabalho é trabalho o tempo todo. E hoje você está à frente, como coreógrafo aqui da Ópera Aida, né? Uma responsabilidade? É, é uma grande responsabilidade porque, normalmente, o balé não é a função principal da ópera. O balé está a serviço da ópera. Então, nós temos que fazer do balé um balé orgânico, bonito, disciplinado, mas que não tome conta da ópera. Ou seja, você tem que tomar um certo cuidado que a montagem trata-se de ópera e não de balé. Essa que é a grande dificuldade. Então, você tem que montar uma coreografia segundo seus moldes, segundo seu trabalho, acreditando naquilo que realmente é, mas você não pode ultrapassar. Você não pode achar que o balé é a única coisa importante da ópera. Não é. Bom, agora vamos falar um pouquinho de você, né? Os seus planos, o que você está fazendo, a sua parceria com a Ana Botafogo. Me conta um pouquinho. Bom, vou começar, então, pelo final. Parceria com a Ana Botafogo. Eu estou com um projeto, vou iniciar agora um projeto, que se chama Isadora, que a Ana Botafogo vai fazer, o personagem principal, que é baseado na vida da Isadora Duncan. Quer dizer, ainda estamos em projetos, estamos em ideias, primeiras ideias. O que eu estou fazendo significativamente agora, além da ópera Aida, é um trabalho com o meu grupo, que é o grupo de dança DC, que é um trabalho que se chama Disco Tech, que é uma reunião de música da década de 50, 60, 70 e vai até 80, que vai ser no Centro Cultural Correios, aqui do Rio de Janeiro. Nossa, que delícia! Em maio, e eu espero todos vocês lá, de 10 a 19 de maio. Que horário, você tem ideia? 19 horas, Centro Cultural Correios, do Rio de Janeiro, ali no centro, no centro da cidade. E agora, como é que você faz uma seleção, como é que você elege os seus bailarinos? Como é que você descobre, não, aquele tem talento, aquele não tem, ou todos têm, e você vai tirar alguma coisa a mais daquele bailarino, porque é difícil. É, o que eu vejo, quando eu vejo um bailarino, eu não quero ver o trabalho final, eu quero ver o potencial, ou seja, aquilo que ele pode dar. Não me interessa o bailarino já perfeito, já concluído, mas sim aquele bailarino que ainda tem alguma coisa a dizer para a gente, para nós humanos, entendeu? Não me interessa o bailarino tecnicamente perfeito. É bom, é bom eu trabalhar com bailarino tecnicamente perfeito, mas meus trabalhos são sempre baseados na emoção. Eu não tenho uma linha coreográfica, se existe uma linha coreográfica para mim, é baseado na emoção. Até nessa ópera, Aida, quando eu fui montar, eu optei por uma montagem que tivesse bastante emoção e pouca técnica. Mas os bailarinos são muito jovens e têm muita técnica, então eu usei as duas coisas. Agora, você tem uma sensibilidade, né? Me parece que no espetáculo você ficou tão emocionado, quando você chegou a chorar e as pessoas falam, nossa, mas ele é tão bravo com isso, ele chorou. É, isso foi no programa do Cela Dança, eu danço, quando o John Lennon, que é um rapaz de periferia, de uma periferia perigosíssima lá de São Paulo, e que você fala assim, mas como esse rapaz? Esse rapaz não vai apresentar nada. E ele apresentou uma mostra do cisne maravilhosa, que até hoje as pessoas comentam, falam, bombou na internet, e eu realmente me emocionei. Você vê que coisa espetacular a gente se emocionar, e isso não é todo mundo que consegue chegar na emoção, né? Você tem que ter muita sensibilidade. É, eu acho que a gente tem que estar antenado, todos nós temos essa sensibilidade, é só desenvolver. Você tem já com esses olhos brilhantes aí que você tem, você já vê que é uma boa alma e que está aí disposta a emocionar a todos. E qual o conselho que você daria para um jovem, ou uma jovem, né, que estivesse querendo galgar a estrada da arte, né, do baleia, enfim, iniciante? Saiba que tem que ter muita disciplina, muita disciplina, muita disciplina. Mas tem que ter, além dessa, toda disciplina, de manhã, de tarde, de noite, tem que ter um grande coração. João, muito obrigada. E sensibilidade é a alma do nosso programa. É maravilhoso estar aqui nesse lugar cheio de história para contar para vocês. Cida Moraes, diretamente do Teatro Municipal, para vocês em casa. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Sou Marisa Marquete e sou gente carioca. Quintas-feiras à noite, meia-noite, no canal 14 da NET, Não Durma Sem Mim. Copiei do Jô. Gente Carioca sempre, aliás, adoro ser carioca. Eu sou Tereza Maio e assisto sempre Gente Carioca. E não esqueçam, não se esqueça de mim e Fernando Resch encenando a vida nas livrarias Galileu. Até breve. Esse é meu vinho Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Esse é meu vinho Ser namorado para a gente carioca É aqui que a cultura, a arte se misturam No Teatro Municipal do Rio de Janeiro Porque aqui acontece tudo de bom E você que está em casa, pode conferir E você que está em casa, pode conferir Não fale, não fale, não fale A CIDADE NO BRASIL Eu não digo, eu comprovo Cida Moraes hoje invade realmente Municipal E com todo detalhe Com tudo A gente vai invadir agora a frieza Olha que detalhe Daqui você pode assistir o espetáculo Todo, qualquer Aí da Carmen, tantas óperas Vem comigo, vem comigo Você vai, ó Visão maravilhosa Você quase sinta Enxerga Olha aqui O cantor A orquestra Você tem a visão geral De tudo que acontece no palco Gente, é uma visão Privilegiada É gente, maravilhosa Só que Realmente você não pode perder Vem comigo que tem muita coisa acontecendo aqui Hoje, gente carioca Vai mostrar pra você O que é o Municipal Porque o Municipal tem muita coisa pra mostrar A reforma que foi feita aqui Foi entre 2008 e 2010 E hoje O Municipal tem A capacidade De ser uma das Casas maiores do Rio de Janeiro 2.244 É a capacidade Nessa casa Nesse lugar maravilhoso Onde Já recebeu príncipe Já recebeu Ali já recebe tanta gente Que Eu acho que eles até perderam a conta A escadaria Daqui É uma coisa Maravilhosa Eu É tão deslumbrante Que dá vontade De ficar subindo e descendo a escada A verdade é essa Realmente Eu me reverenci Do Municipal Curiosidades Do gente carioca Pra você que tá em casa Quer anotar? Anota Porque ó Essa escada aqui Esse corrimão todo aqui Foi feito de onix Nossa De nosso câmera Vai pegar aqui Os detalhes E Essa Escaidaria toda Foi construída na França E foi trazida pro Brasil É gente Não é brincadeira não Foi trazida E foi montada Toda ela aqui Pra ter hoje Essa beleza Que é Essa escadaria aqui Do Municipal A O Música A cultura não tem idade. Você precisa saber, procure e venha até nós. Música